Fala fãs de futebol, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao canal Soleno, se você não é inscrito, deixa seu joinha, se inscreva, comenta para dar uma moral e crédito do vídeo ao Seleção Esporte TV. O assunto do debate esportivo é o São Paulo que não vem jogando bem já há algum tempo e também os comentaristas questionam por que tantos jogadores machucados no elenco de São Paulo e por que o James Rodrigues não dá certo no tricolor paulista. O que você acha? Deixo sua opinião. Um abraço a todos, vamos para o vídeo. 3x0 em 30 minutos, fez um gol ali no fim. Agora, carentando no São Paulo, eu queria abordar um tema antes do jogo com vocês. Não é de hoje que profissionais que passam pelo São Paulo reclamam da estrutura do clube. Não é o caso do Carpini ainda, mas a gente teve recentemente o Crespo falando sobre isso, o Rogério escancarando esse problema sobre recuperação de jogadores, o Muricy já falou sobre isso e o próprio São Paulo já admitiu esse problema, tanto que vem investindo para correr atrás do prejuízo. O Caio Paulista, quando chega no Palmeiras, uma das primeiras coisas que ele fala é que ele ficou impressionado com a estrutura do Palmeiras. Então, se ele ficou impressionado é porque a estrutura do Palmeiras é superior à do São Paulo. O São Paulo tem 15 jogos na temporada, 15 jogos. Fiz um levantamento, assim, e o São Paulo tem em média, em média, 5 desfalques por jogo na temporada. Ontem, antes da partida, os desfalques eram Luiz Gustavo, lesão no tendão de Aquiles, Moreira, que começou a temporada lesionada inclusive, só foi jogar no terceiro jogo, lesão no músculo retofemoral da coxa direita, Patrick, lesão muscular, Caleri, rompimento do cisto de báquer da perna direita, Nestor e Nicão, que já foram liberados pelo DM, mas ainda não foram fisicamente aptos para jogar, e outros dois jogadores que quase não entram em campo, como o Young e um outro que me foge a memória. São os desfalques pesados. Ainda no primeiro tempo, o São Paulo perdeu o Rafinha, que estava no quinto jogo dele da temporada, o Rato, que é o nono jogo, e o Lucas, que estava no oitavo jogo, e aparentemente uma lesão repetindo o que ele já teve no Allianz Parque e demorou a se tratar. Ele citou, ele acha que a lesão é realmente parecida com a que ele teve contra o Palmeiras, ele citou um prazo de recuperação de três semanas naquela oportunidade. Isso, então no caso do Rafinha e do Lucas, a gente está falando de jogadores que voltaram a jogar... O Rafinha e o Rato foram torções, pancadas, né? Sim, mas não... Mas não... Falando de jogadores que voltaram a jogar e já se machucaram ontem. Ou o São Paulo é o clube mais azarado do Brasil, pode ser que seja muita falta de sorte mesmo, ou tem algo que está acontecendo ali no clube que vai além dessa falta de sorte, porque, cara, são muitas lesões, cara. São muitas lesões. A trauma é azar. Depende. Depende, cara. O Rafinha tomou uma bicuda... Tudo bem, mas você tem aí... Não vou analisar esse. Esse. Você tem recuperação... Essas lesões, tá? O trauma ou até uma torção... Sim, se você tem uma musculatura despreparada, você torce. Então você... Se você não está bem preparado, se você... Tem torção que vai acontecer de qualquer jeito. Mas a do rato aconteceria de qualquer jeito. Poderia ser um incrível rum que ele ia torcer. Mas será que... Não estou levando em consideração esses três. Vamos olhar o todo, não os antes específicos de ontem. É, então... Eventualmente uma torção tem relação com uma musculatura mal preparada. Certo? O São Paulo, na minha época, era o clube melhor estruturado no Brasil. Todo mundo queria jogar no São Paulo. Quem lesionava ia para o São Paulo. Quem tinha moral no São Paulo, contato no São Paulo, para poder fazer o tratamento dentro do CT do São Paulo, né? No refis do São Paulo. Isso eu estou falando lá do final dos anos 90, quando eu comecei. Um pouco mais para trás, ainda mais. Porque o São Paulo, quando constrói o seu CT, era uma loucura. E parece que isso... Os outros times, depois, começaram a aprender, começaram a entender. Que você ter uma estrutura profissional, um centro de treinamento, um centro de fisioterapia, de fisiologia, de departamento físico, um hotel, um refeitório, tudo de alto nível, faz diferença no resultado final do jogo e dos campeonatos. E aí começaram a fazer esses centros de treinamento modernos. O Corinthians hoje é um centro espetacular, o do Palmeiras é espetacular, o do Atlético Mineiro é um centro espetacular, o Flamengo é um absurdo que o Flamengo tem no centro de treinamento. O Palmeiras, o Palmeiras se bobear o menor, mais compacto, mas de uma modernidade absurda. Eu entrei no centro de treinamento do Palmeiras também. E o São Paulo parece que parou no tempo. Ele ainda tem o centro de treinamento lá do início dos anos 90, que fez ele fazer tanto sucesso. São Paulo sobrou na década de 90. Sobrou na década de 90. E com interferência direta naquilo que eles tinham de estrutura. E parece que não conseguiu acompanhar, né? Parece que está meio que obsoleto o centro de treinamento de São Paulo. O Cresso falou sobre isso, o Rogério falou sobre isso, o Muricy. O Cresso já falou sobre isso, o São Paulo vem investindo. Não estou nem dizendo que é uma culpa da gestão, a gestão atual está investindo para correr atrás disso. Apenas me chama a atenção, cara. Porque se você der uma busca, São Paulo lesão, você vai ver que é um tema que domina o noticiário tricolor. Desde o ano passado, são muitas lesões. Essa média, cara, de cinco lesões por jogo nessa temporada, e acabei de listar as que ele tinha para o jogo de ontem, que eram mais de cinco, é impressionante, cara. E você olha para o Palmeiras, que nesse momento tem só o Dudu machucado. Palmeiras joga em campo sintético, treina no campo sintético. Agora, o Palmeiras tem hoje uma estrutura, de fato, assim, não é por acaso que a bola entra. Essas coisas no futebol profissional fazem muita diferença, cara. E assim, pode fazer essa busca, digitem aí no site de busca, São Paulo lesão. É um assunto dos últimos anos, cara. Mas não tem o que fazer, né? Constante. A curtíssimo prazo, não tem muito o que fazer. Você vai investir em estrutura, vai investir em estrutura e tentar melhorar. Agora, para a gente ter certeza que isso tem impactado diretamente no desempenho do São Paulo nesse início de temporada, a gente vai precisar avaliar outras questões também. Mas é um sinal forte, né, cara? Porque o que entrou em campo ontem deveria ter tido um desempenho melhor. Até o momento das lesões todas, até tomar o primeiro gol, quando o Carpini realmente ficou ali entre a cruz e a espada ali, o que ele fazia? Ou queimava a terceira janela de substituição? Ou deixava o time com 10 nos acréscimos? Enfim, acabou levando o gol. Então, assim, mas é que o São Paulo não vem jogando bem. E aí não é uma questão só de departamento médico. Claro. Essa questão do Rames, ela está mal parada no São Paulo. Está mal parada, está mal resolvido. Deu um problema que o São Paulo não sabe o que fazer com o Rames. Ontem, claramente, no fim do jogo, a gente deve mostrar ao Carpini, cara, ele deu um recado. Ele falou assim, jogador de jogo grande para jogo grande, então ele teve a oportunidade dele e o Rames não jogou bem ontem mais uma vez. Foi o primeiro jogo dele como titular. E foi o jogo que ele mais ficou em campo, mais tempo foi em campo, né? Então, assim, essa é uma questão que não é culpa do Carpini, não é culpa do departamento médico, é uma questão de direção. Administrar o Rames Rodrigues hoje. O que fazer com o Rames Rodrigues? Ele é, de fato, um jogador importante? Esse gol acontece quando o São Paulo tinha 10 jogadores, né? Que o São Paulo perde o terceiro jogador por lesão aos 40 do primeiro tempo, que é o Rato, e o Carpini opta, ele vai explicar isso na entrevista, ele opta por não fazer a alteração imediatamente para não perder uma janela de mexida, a última, e fazê-la no segundo tempo. Ele chama o Arboleda e fala assim, eu não vou mexer, eu preciso esperar o intervalo. Logo depois que o Diego Costa machuca também, né? Logo depois. Mas o Diego cai dentro da área, né? Mas eu acho que o Diego já era até um migué para ganhar um tempinho, Roger. Ele, cara, assim, depois do jogo é mole a gente falar, né? No 11 contra 11 teve o segundo gol, né? Já a gente falou sobre isso, no 11 contra 11 teve o segundo gol, e aí o São Paulo coloca o Luciano... E o Galopo. E o Galopo, que entram bem na partida. Participam do gol. Um minuto depois, que entram bem na partida. Que fazem essa jogada. Então, assim, eu acho que o Luciano não pode ser reserva nesse time do São Paulo. Eu também gosto muito do Luciano. Essa questão de fez certo ou fez errado, a gente vai discutir aqui os pontos de vista. O que não dá é para crucificar o Carpini por causa dessa decisão. Ele tinha que tomar uma decisão e dá para entender a decisão dele. Ele daria se ele fizesse a outra também, né? E daria para... se ele fizesse... eu faria. Você teria feito isso. Mas já a gente falou sobre isso, gente. Vamos só contar a história do jogo, né? Que ficou uma partida bem franca. O São Paulo teve chance de empatar. Virou trocação pura. Trocação pura, cara. E, assim, eu gostei do Tajeres, cara. Gostei do Tajeres, cara. O time jogou bem, cara. Cara, eu vou te falar. Eu até escrevi sobre isso, Zeca. Dos times argentinos últimos que vêm jogando o Libertadores, foi o que eu achei que, tirando aquele grande River do Galhardo e tal, o Argentino Juniors, ano passado, eu achei um bom time, deu um baita trabalho para o Fluminense. E esse time do Tajeres, cara. Eu acho que esse time do Tajeres jogou o que o Boca não jogou a Libertadores passada inteira, por exemplo. O Boca também... O sarrafo do Boca também foi muito baixo. Mas, assim, foi finalista. Claro, claro. É. Mas, assim, eu achei que o San Lorenzo teve momentos bons contra o Palmeiras. O Jorge Barranquilla fez um primeiro tempo extraordinário com o Botafogo e o Tajeres jogou muito bem ontem. Dos times argentinos. Eu achei o Tajeres um time valente. E perdeu os jogadores também, hein? Sim. No início, né? É, o Garro, do ano passado. É. Perdeu dois dos principais jogadores. Entre eles, o Garro, que era o principal jogador do time. Agora, antes da gente entrar na... Perdeu uma lesão no início do jogo também. Antes de a gente entrar na substituição, ou da não substituição do Carpini, vamos falar sobre a escalação inicial. Estava explicando aqui ontem a situação envolvendo o Rames. Por que o Carpini não vinha escalando o Rames? O Carpini entende que um jogador que não treina na intensidade dos demais, o Rames acredita que não pode se treinar com intensidade, não pode fazer dois treinos intensos seguidos, em dias seguidos. Então, o Rames é um jogador de menor intensidade no treino, é o entendimento do colombiano. Era assim com o Dorival, então o Dorival não escalava ali nos jogos. Era assim com o Carpini. O jogador não aparecia no time titular. Tanto que no próprio boleiragem, quando o Carpini anunciou que o Rames ia embora, isso ficou bem claro. O Rames não tinha espaço com o Carpini. E aí o São Paulo decide reintegrar o Rames, tem a data FIFA, o Rames faz 45 minutos excelentes contra a Espanha, faz 73 minutos muito bons contra a Romênia, e começa a discussão. Como é que um jogador... E antes disso, já tinha feito um jogo contra a seleção brasileira também? No ano passado, sim. Só para dizer nesse ano, né? Então como é que um jogador que nesse ano estava jogando poucos minutos, e quando entrava jogava bem contra a Palmeiras, só foi entrar os 37 minutos do segundo tempo contra o Novo Horizontino, na eliminação do São Paulo, mas também jogou bem. Como é que esse jogador que joga poucos minutos, bem no São Paulo, e faz 46 ou 73 minutos muito bons com a Colômbia nesse ano, como é que esse jogador não tem a chance? Então o Carpini, pelas razões que eu já expliquei, não escalava o Rames, achava que ele até perderia o elenco se escalasse o Rames. Aí houve conversa com todo mundo, direção, Carpini, o próprio Rames. Eu ouvi o Muricy falando. Então, só te contar o fim da apuração. E aí, o Carpini conversa com o Rames, conversa com o elenco, e fala para o Rames isso que vocês estavam comentando aqui, você não é jogador de jogo grande, você vai jogar na Argentina, você vai ser titular na Argentina. Foi o primeiro jogo dele como titular na temporada. Até então, ele tinha, na soma dos minutos dele, até então pelo São Paulo, ele tinha menos minutos do que o que ele fez contra a Romênia pela Colômbia. Foi o primeiro jogo dele como titular. O Lino levantou uma tese, ou também uma arvada. Até ontem, ele tinha 74 minutos na temporada inteira. Até ontem, somando todos os jogos. O Lino levantou uma tese meio marvada ontem. Você também não foi assim, ó, você não quer espaço? Vai lá no meio, vai então no jogo mais difícil do ano, vai na Argentina lá, mostrar do que você é capaz. Você acha que pode ser isso? Eu acho que é uma tese, mas ela não é para expor o cara, entendeu? Eu acho que é uma tese. É uma oportunidade. É uma oportunidade. O Carpini fala sobre, eu vi a entrevista coletiva do Carpini no fim do jogo, ele fala exatamente isso, sobre o Rames, ele é um jogador grande, de jogo grande e aqui hoje era um jogo grande. Porque não foi uma molezinha, né? Seu primeiro jogo vai lá e já foi um jogo... Mas é para isso? Você está reivindicando um protagonismo. Vai lá e mostra. Perfeito, não estou dizendo que é certo ou errado. Eu acho que não é por maldade, eu acho que ela é. Não é nessa, já vamos queimar o cara. Marvada não é sentido assim, vai lá para... Vai lá e isso dá bem. O que você acha? Então, isso acontece. Isso acontece e eu... E isso já aconteceu comigo. Eu lembro no Cruzeiro com o Cuca. Estava perturbando. A gente terminou a temporada de 2010 e aí 2011 começou num jogo amistoso, de pré-temporada, não sei o que. Aí ele arrumou uma confusão comigo, no dia seguinte, me deu uma dura no meio de todo mundo, eu quis responder, ele não, vamos começar para o treino, não sei o que, e me escanteou. Me escanteou no início de 2011. Só que eu era um jogador com muita moral no Cruzeiro, com a torcida, com todo mundo lá, com a imprensa e tal. E aí começou o Campeonato Estadual, eu meio que treinando, meio que separado. Vocês conhecem o Cuca, né? Eu conheço você, não tem alguma música. Não, conheço. Aí eu treinando separado, fechei meu bico, tudo bem, quer ficar chateado comigo, quer não sei o que, tudo bem. Treinava separado, de vez em quando entrava no treino coletivo ou no treino com bola com a rapaziada, mas treinando separado. E aí o Campeonato Estadual começou, aí aqueles jogos mais amarrados, mais chatos, mais modorrentos, e daqui a pouco o torcedor começou, né? Não, Roger não, porque eu não tava nem no banco ou ir, mas esses burburinhos, não, porra, cadê o Roger? Por que que ele não leva? Por que que não sei o que? Essas mesas de discussão, não sei o que, vá, vá. Aí, treino de estreia, treino não, semana de estreia da Libertadores contra o Estudiantes, da Argentina. primeiro dia nada, segundo dia nada, faltam três dias pro jogo, ele me puxa, correndo em volta do campo, ele me puxa, treina aí. Bom, treina aqui, pum, pum, pum. dia seguinte, me botou no time titular, antes e véspera do jogo. Aí foi pro jogo, concentramos, na hora do jogo, assim, duas horas antes, ó, deu uma escalação, eu pra começar o jogo. Ele, sem vergonha, quer me arrebentar, quer me botar nesse jogo. Só que, pô, vou fazer o que? Tem que ir pro jogo. Tem que jogar, é. entramos no jogo, ganhamos de 5 a 0, meti gol, fui um dos melhores em campo, ele teve que me usar a temporada inteira. Então, nesses momentos, e ele falou, foi estratégia, exatamente nesse momento. o que que ia dar pro outro cara da lei. Eu não entrei mais em conflito com ele, eu tenho uma puta relação com ele, me dou bem pra caramba com o Cuca, mas também não entrei em conflito com ele, também não fui depois, aí, atuquei isso, nada. Porque assim, fui lá, respondi, e depois não teve como me tirar mais. Ok, você jogou pra caramba. Mas é o que acontece com o Rames. O Rames ontem? Ele tem que responder na hora do jogo. Então, o Rames ontem não jogou bem. Não. Não jogou bem. Só que o Rames, ele só joga bem há algum tempo na seleção da Colômbia. Há quanto tempo a gente não ouve falar do Rames jogando bem no clube? A questão é que o São Paulo não resolveu quando estava com a faca e o queijo na mão. Quando o Rames falou assim, olha, me paga o que vocês, e eu vou embora. Os caras, se fosse um problema, não tiveram dinheiro, não quiseram pagar. Ele já está no segundo técnico do São Paulo. Ele já está no segundo treinador. O Carpinho e o Dorival agiram exatamente igual com o Rames. Exatamente igual. Com o Dorival, o Rames não saiu do banco contra o Flamengo, por exemplo. Não saiu do banco. Nenhum dos dois jogos. Vou te falar, uma vez eu estava na Colômbia para fazer um jogo do Brasil contra a Colômbia, em Barranquilha. Foi 0x0 esse jogo. Eliminatórios, ainda era o Tite e tal. E o Rames não estava nessa época sendo convocado, não sei se ele estava machucado e tal. E aí, conversando com o pessoal da Colômbia, a gente pegou um taxista, eu falei, pô, mas e o Rames? E o Rames falou, o Rames está cansado, cansado de contar dinheiro. Então assim, na própria Colômbia, a imagem, hoje ele até conseguiu recuperar um pouco isso internamente, mas naquela época, a imagem do Rames já era de um jogador assim que... Acomodado. Parecia que tinha perdido o foco total na profissão. Houve uma série famosa na Colômbia, e tinha um personagem que era famoso por ser meio assim... Desleixado. Desleixado. O nome dele era Rames, em homenagem ao Rames Rodrigues. Agora assim, agora você vai falar assim, ah Eric, você tivesse a oportunidade de contratar o Rames? Eu arriscaria. Então, acho que o São Paulo arriscou. O Luciano, que entrou no lugar dele, pô, melhorou o time junto com o Galopo, é um jogador que nunca foge da responsabilidade, né? Pelo contrário, eu acho o Rames muito mais jogador que o Luciano, mas o Luciano tem uma entrega, uma personalidade. No São Paulo, onde ele passou, deu resultado. É decisivo. Ele jogou no Corinthians, deu resultado, passou no Fluminense, deu resultado, no Grêmio, jogou no São Paulo. Onde ele passa, ele dá, faz gol. E chama jogo, não se esconde. Um cara grande, um cara que encara o jogo. Eu perguntei, porque assim, não é que era um jogo em casa, contra um adversário mais fraco, ó Rames, pega ritmo, vai jogando. O Rames já, o primeiro jogo dele como titular na temporada, já foi o jogo do grupo. Tá, Géres fora. Eu achei o futebol do Rames ontem de pouquíssima intensidade. Pouquíssima. Instante do lance, aí, marcação, aquela marcação meio trotezinho, sabe? Ele jogou numa posição, e o Carpini, dentro daquilo que eu vi de primeiro tempo, ele tentou preservar o Rames, dessa função de marcação. ele joga praticamente do lado do André, né? Sim, ele fala, ele fala assim, era uma jogada pra ele, o Rames, ele tinha uma, o Carpini explica na coletiva, que era assim, ele tinha uma jogada que ele tinha armado pra ele e o Lucas se procurarem, e tal, e aí o Lucas saiu machucado também, segundo o Carpini, atrapalhou um pouco esse plano. Então ele fez duas linhas de quatro com o André e o Rames, né? Tentando preservar de uma fase defensiva. Obviamente você não tem como não participar da fase defensiva, ninguém, mas você consegue preservar o cara. Ontem vendo o jogo, eu fiquei imaginando, tentando traçar um paralelo, o Rames, aí me veio à cabeça o Ganso, um jogador de uns dois anos, ficou na reserva do Fluminense, até achar uma intensidade possível pra ele. O Ganso... E um treinador que bancou ele. O Carpini vai bancar o Rames. Primeiro foi o Abel, depois o Diniz. Exato. Eu não sei se vocês vão lembrar, agora nessa data FIFA, o Rames deu uma entrevista, o Rames deu uma entrevista pra imprensa colombiana, e falou assim, ah, eu tenho o desejo de voltar aqui pro futebol espanhol, eu penso em voltar... Sabe, eu não sei se a cabeça dele tá aqui. Essa que é a verdade, assim, eu não sei se ele veio querendo vir, assim, ah, eu quero vencer no futebol brasileiro, quero fazer história num país grande, uma camisa enorme, tricampeã mundial e tal. Não sei, aí só ele vai poder dizer. Você acha que é um pedágio? Não sei, não sei, ou o cara veio, viu e falou, hum, não era o que eu tava esperando. Pode acontecer também. Lógico que pode. A questão é que o Rames, o Rames tava meio que sem mercado, ele tava no Olympiacos, não era isso? Na Grécia. O último clube dele. Também sem jogar muito. Já tinha passado pelo Catar, você jogou no Catar, você sabe como é que é lá. Sem dúvidas. Aí foi no Olympiacos, já não tava jogando muito, aí apareceu uma oportunidade, um time como o São Paulo, seduz mesmo, não tem jeito. Aí tinha o Rafinha que ligava pra ele, que já tinha sido companheiro dele no bairro de Munique. Não, vem pra cá que a gente vai formar um time bom. O Lucas. O Lucas chegando. Nossa, você vai vir com o Lucas junto. Um contrato muito bom. Isso é sedutor, sem dúvida nenhuma. É, tudo é comum. 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 Você vai morar na América do Sul, você consegue trazer teus amigos e ali... Cara, e aí chega com o Dorival. O Dorival já tava com o time montado, não coloca ele. Não, vamos esperar pro ano que vem, vamos ver, vou te preparar pro ano que vem. Pelo menos era essa conversa que eu escutava, né? Lá de dentro. Ó, o Ramos não chegou numa intensidade legal, ele vai ser importante entrando no segundo tempo em determinados jogos, mas vamos preparar ele pra ele fazer uma pré-temporada legal e aí sim, no ano que vem, usar ele como titular absoluto. Aí muda o treinador, chega o Carpini, tem um entendimento diferente. Nos treinamentos, ele não entendia que o Ramos tava com essa intensidade toda. Não tinha confiança pra botar. Aí não colocava o cara. Aí houve um episódio quase de rescisão. O que eu falo é o seguinte, quando você traz um jogador desse tamanho, quando você traz um jogador desse tamanho, e aí é que eu discordo do São Paulo, quando você traz um jogador do tamanho do Ramos, Real Madrid, Bayern de Munique, Seleção da Colômbia, multi, famoso, com um contrato tão bom... Uma estrela, uma estrela. Uma estrela mundial. O tratamento tem que ser diferente. Você não pode obrigar o Ramos a treinar igual os moleques da base, ou os caras que tão subindo, ou os jogadores normais que você tem no clube. Você não pode obrigar o Ramos a ter... Aí vão falar, Não, tem que ser tudo... Não é tudo igual a um lugar nenhum. Até os funcionários de qualquer empresa são tratados de formas diferentes. Você tem que ter cuidado com o cara. É um cara já com uma idade acima dos 32 anos. Você tem que entender a maneira como ele se sente confortável dentro de campo. Você tem que conversar, você tem que debater antes de fazer uma contratação dessa. Você não pode... Ah, trouxe o Ramos... E a par do Ramos também. Quando o Ramos sentar para conversar, ele vai dizer, olha só, estou chegando, o que vocês esperam de mim? O que vocês vão fazer comigo no dia a dia? O que é isso? Mensagem ou rede social? Isso claramente não foi alinhado com a parte técnica. Não foi alinhado com ninguém. Claramente. Eu vou te traçar um... Claramente não está alinhado com a parte técnica. Vocês vão lembrar, com o mesmo Dorival, ele chega ao Flamengo, o Vidal já estava lá. O Vidal é uma estrela de grandeza semelhante à do Ramos. Acho que maior até. Ou até maior, mas eu digo assim, é um cara... E o Dorival conseguiu lidar super bem com... O Vidal não era titular do Dorival, hora nenhuma o Vidal foi titular, mas o Vidal era sempre a primeira cara a entrar. Tiago Maia não joga, entra o Vidal. O João Gomes não joga, joga o Vidal. O Arrascaeta às vezes sai, entra... Então, o Dorival... Não era uma questão do Dorival. O Dorival com o Vidal, o rimando, ele conseguiu lidar bem com a questão. E o Vidal foram campeões da Copa do Brasil, campeões da Libertadores e tal. Então, não é uma questão que o Dorival só também... Então, assim, já é o segundo técnico que está no São Paulo. E o Ramos não consegue desabrochar no São Paulo. Tem uma questão importante... Mas eu acho que a culpa é do clube. Eu concordo com o Roger. Quando o clube decide fazer uma contratação desse impacto, se isso não estiver alinhado com a comissão técnica, vai dar em água, cara. É claro que seria... Mas você acha que o Dorival vetaria o Ramos? Ó, a gente tem o Ramos aqui para contratar. Eu não quero. Não, a questão é assim, acho que a direção tem que perguntar. Dorival, tem a possibilidade aqui de utilizar o Ramos. Aí você faz uma pesquisa. O que está acontecendo hoje é muito semelhante com o seu colipiacos em todos os clubes que ele passou recentemente. Eu duvido algum técnico no Brasil chegar para um diretor do clube e falar assim, eu não quero o Ramos. Duvido. Não é questão de não quer. É assim, você vai utilizar como... Olha, ser um jogador... Mas aí a diretoria cobra o treinador. Vem cá, você falou o que queria. Mas a relação com o Dorival foi boa. Então, mas eu estou te falando, ano passado, ano passado, quando ele chegou, ele estava muito tempo parado. Ele estava muito tempo parado. E parece que houve uma conversa em falar assim, olha, o Ramos, nessa reta final aqui de... Até porque o São Paulo foi chegando na Copa do Brasil, a gente vai te colocar aos poucos para você recuperar a tua forma física e já começar na pré-temporada do ano que vem num estágio acima. E a partir daí, ano que vem, é o teu ano. O Paiê, com 10 anos a mais que ele, voltou num outro estágio em relação... Ano passado não estava. Não, ano passado não estava. O mesmo desenho. Cabeça. O mesmo desenho. Eu acho que o problema hoje está muito mais no Ramos do que no São Paulo, sinceramente. Então, mas assim, o Vasco depende muito mais do Paiê que o São Paulo do Ramos. O São Paulo foi campeão da Copa do Brasil. O Paiê mesmo, o Paiê ficou no banco, ficou no banco muitas vezes no ano passado. Como o Ramos. Mas assim, o São Paulo precisa, o Vasco precisa do Paiê. O Paiê talvez seja o melhor jogador do Vasco. Mas o Ramos em forma, é necessário o São Paulo. Se o Ramos quiser, ele vai ser... O São Paulo foi campeão. O Vasco se torna imprescindível. O Vasco brigou... Tecnicamente ele é excelente. O Vasco brigou para não cair com o Paiê. O São Paulo foi campeão da Copa do Brasil sem o Ramos. E não caiu por uns dois, três gols do Paiê. O Ramos era uma cereja... Deixa eu fazer uma pergunta aí. O Vasco precisa do Paiê. Se hoje o Ramos está no lugar do Paiê, provavelmente está com a mesma idolatria. Concordo. Se o Vasco tivesse o Ramos e não o Paiê. O meu ponto é esse. O nível de cobrança, o nível de time, virou o ano, o que aconteceu? Não foi uma contratação... O Paiê emagreceu oito gols. O Paiê voltou, voltou mais magro, voltou jogando. Alinhada com a parte técnica. Não foi. E assim, agora, a ver quais são os próximos passos. Porque o Ramos deu... Se você for jogar pelo jogo de ontem, o Carpini pode perfeitamente falar assim, bom, beleza, está fora. O próximo jogo vai jogar o Luciano. Ou o Galopo. A questão é se ele vai ter uma sequência agora ou se no próximo jogo, já foi mal, já sai. Tem que rever esses conceitos aí de São Paulo sobre jogadores machucados. Os últimos anos, São Paulo não vem se dando bem na Libertadores. Com a má gestão, alguma coisa está acontecendo no tricolor paulista. Os comentaristas têm razão de questionar sobre o assunto de São Paulo. Porque anos 90, São Paulo papava tudo. Hoje está complicado e se complicando cada vez mais. Espero que goste do vídeo. Deixe o joinha, o seu like para ajudar o canal a crescer. Até o próximo vídeo.